Sim, obrigado a vocês. Na verdade, 16 anos aqui na Itália, né? Nós temos já uma outra caminhada na Venezuela. Uau! E como é que foi esse chamado? Poucas palavras, como é que foi esse chamado aí para vir para a Itália? O chamado para vir para a Itália veio através da necessidade. Na verdade, a gente planejava ir para a Espanha, mas surgiu uma porta para vir para a Itália e a gente veio. E já está há 16 anos. Hoje você está onde na Itália, pastor? Estamos em Lenhano, no norte da Itália. Na região da Lombardia, que o senhor me falou, é isso? Isso mesmo. Mas nós estamos também em Brecha, que estamos iniciando uma igreja há pouco tempo que a gente começou a atuar naquela região também. E aí Legenda Adriana Zanotto